Barra é gostosa, mas estraga os dentes Casaco é chique, mas aqui é quente Cachaça aquece, mas encurta a vida Sapato ajuda, mas tem que ser na medida Desejo é paz e também pecado Cantar é leva, mas tem que evitar gelado Rock and roll num volume baixo Pisa na areia, mas não pode ser descalço Pisa na areia, mas não pode Apeitar a campainha da vizinha e correr Sair sem guarda-chuva quando for chover E num primeiro encontro te querer E num primeiro encontro te querer pra sempre Porque tudo que é bom faz mal Porque tudo é mal ou bem Porque quem sabe o que me faz mal Se eu faço pra meu próprio bem Porque tudo que é bom faz mal Porque tudo é mal ou bem Porque quem sabe o que me faz mal Se eu faço pra meu próprio bem Bala é gostosa, mas estraga os dentes Casaco é chique, mas aqui é quente Cachaça aquece, mas encurta a vida Sapato ajuda, mas tem que ser na medida Desejo é paz e também pecado Cantar é leva, mas tem que evitar gelado Rock and roll num volume baixo Pisar na areia, mas não pode Pisar na areia, mas não pode Pisar na areia, mas não pode ser Apertar a campainha da vizinha e correr Sair sem guarda-chuva quando for chover E num primeiro encontro te querer E num primeiro encontro te querer pra sempre Porque tudo que é bom faz mal Porque tudo é mal ou bem Porque quem sabe o que me faz mal Se eu faço pra meu próprio bem Porque tudo que é bom faz mal Porque tudo é mal ou bem Porque quem sabe o que me faz mal Se eu faço pra meu próprio bem Eee, 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 eee Nem provou do feijão Já disse que...